Samara Samara, já não sei o que faço Cada dia que passa eu te amo mais e mais Seu onda me mata de tão lindo Eu te quero, mas você não me quer mais Deixe de teimar comigo Gosto desse teu sorriso Dessa dentição peculiar Como é que eu faço pra ela voltar? Nós somos os vilões Vamos te assustar e te deixar com medo Nós somos os vilões Samara, você é o que eu preciso Somos os vilões Nós vamos enfrentar os mega loucos Nós somos os vilões Eu vou derrotar os pravos sem ficar comigo Deixe de teimar comigo Gosto desse teu sorriso Dessa dentição peculiar Como é que eu faço pra ela voltar? Deixa de teimar comigo Gosto desse teu sorriso Dessa dentição peculiar Como é que eu faço pra ela voltar? Gosto desse teu sorriso Samara, você é o que eu preciso Somos os vilões Somos os vilões Nós vamos enfrentar os mega loucos Nós somos os vilões Eu vou derrotar os pra você ficar comigo Deixa de teimar comigo, gosto desse teu sorriso, desta dentição peculiar Como é que eu faço pra ela voltar? Nós somos os vilões, vamos te assustar e te deixar com medo Nós somos os vilões, Samara você é o que eu preciso Somos os vilões, nós vamos enfrentar os mega loucos Nós somos os vilões, eu vou derrotar os pra você ficar comigo Deixa de teimar comigo, gosto desse teu sorriso, desta dentição peculiar Como é que eu faço pra ela voltar? Deixa de teimar comigo, gosto desse teu sorriso